Depois do empate colorado contra o Atlético Parnaense e a demissão do diretor de futebol Magrão, o Internacional se reapresentou no CT da Morada dos Quero Queros para dar início a curta preparação, visando enfrentar o Juventude nesta quarta-feira, também pelo Campeonato Brasileiro. Algumas novidades estiveram nas mãos do técnico Roger Machado, principalmente retornos de jogadores que estavam no departamento médico. Também o meia Bruno Tabata, reforço vindo da janela de transferências, foi apresentado. Na entrevista coletiva, o meia falou sobre os motivos que fizeram com que ele aceitasse o projeto do Internacional. Falou sobre suas condições físicas e expectativas pela sua passagem em Porto Alegre. Tabata está à disposição já para o meio da semana, contra a equipe do Juventude. No mercado da bola, o Internacional estuda a possibilidade de contratação de dois laterais direitos e os primeiros nomes já são sondados. Enquanto, também vasculha o mercado em busca de um diretor de futebol ou dois membros para o novo departamento de futebol do clube. D'Alessandro falou sobre o tema e disse que ainda não recebeu ligações do Internacional, mas deixou claro que caso o telefone toque, ele deve aceitar. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que houve na parte da tarde no CT da Morada dos Quero Queros com os portões fechados. O técnico Roger Machado começou a trabalhar a equipe que enfrenta nesta quarta-feira o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. E algumas informações importantes já são possíveis de serem coletadas nas imagens que o Inter divulgou desse treinamento. O primeiro deles. O Igor Gomes foi o único jogador do time titular que não treinou. Ele saiu no intervalo da partida com desconforto muscular e deve ser um desfalque do Internacional para os próximos jogos. Sendo que ele é o único lateral direito à disposição do Internacional. O que vai fazer com que o Roger precise encontrar uma solução para o local, para o setor. Rômulo é a mais provável porque já jogou ali. E também pelo fato de que onde o Rômulo estava jogando o Inter tem jogadores voltando. O Fernando. O Fernando já trabalhou normalmente com um grupo de jogadores e deve estar à disposição para retornar ao time na partida de quarta-feira contra a equipe do Juventude. Gabriel Mercado também trabalhou normalmente. E é uma outra opção para o sistema defensivo. Ele que já foi lateral direito, inclusive. Cabe ao Roger encontrar aquele que melhor vai se adaptar a essa função. Mas Mercado e Fernando estão de volta à equipe do Internacional. Na manhã desta segunda-feira, a gente teve no estádio Beira-Rio a apresentação do último reforço anunciado pelo Internacional. Que é o Bruno Tabata. Um meio de 27 anos de idade que estava no Palmeiras. Que chega agora com um contrato em definitivo do Internacional. O Inter comprou este jogador junto ao Palmeiras. E ele falou sobre diversas situações. A primeira delas. O Bruno Tabata revelou que está pronto para jogar. Ele vinha treinando normalmente no Palmeiras. Estando à disposição do treinador. Que optou por não utilizar ele. Até porque se sabia que ele seria negociado. Mas ele vem de uma boa temporada no Catar. Vinha treinando normalmente. Falou sobre o ritmo de jogo. Faz dois meses aproximadamente que ele fez a sua última partida pelo time do Catar. Mas ainda assim está pronto para jogar. E deve ficar à disposição da partida de quarta-feira contra o Juventude. Uma outra situação trazida pelo Tabata. É como ele veio parar no Internacional. Ele vem de uma temporada muito boa no Catar. Onde ele foi artilheiro da Copa do Catar. Inclusive o clube dele, que é o Catar Esporte Clube. Foi vice-campeão dessa Copa. Ele fez um grande ano por lá. E se tinha a expectativa de que ele pudesse ficar no Catar. Pudesse ficar no clube. Mas o Catar não conseguiu exercer o direito de compra de 3 milhões de euros em cima do jogador. Por questões financeiras. O governo do Catar acabou por uma questão burocrática não liberando dinheiro para o clube. E aí acabou que eles não compraram o Tabata junto ao Palmeiras. E na ideia de ficar no futebol brasileiro, apareceu o Internacional. Ele gostou do projeto, entendeu? Que tem a cara dele, a possibilidade, uma oportunidade de se reerguer no cenário do futebol nacional. E ele acabou aceitando vir para o Inter. O Tabata foi muito questionado sobre por que ele não deu certo no Palmeiras. Ele é um cara que surge muito bem na Europa. Tem grande passagem pelo Sporting de Lisboa. De repente abandona a Europa para jogar no Brasil no Palmeiras. E não rende no Palmeiras. Tanto que aí ele busca a transferência por empréstimo para o Catar. E o Tabata explicou que ele foi contratado para a vaga do Gustavo Scarpa. E no momento que ele chegou no Palmeiras, o Palmeiras estava lançando o Hendrick. E aí isso acabou tirando um pouco de espaço do Bruno Tabata. Que não conseguiu jogar. Viu que não estava conseguindo jogar. Pediu para sair. E aí foi muito bem no Catar. Essa é a explicação do Bruno Tabata sobre o porquê ele entende que não deu tão certo no Inter. Se falou inclusive que ele esteve arrependido de ir para o Palmeiras naquele momento. Ele desmentiu isso. Mas diz que entende que o timing das coisas não foi o ideal para que ele pudesse render o esperado na equipe paulista. Mudando de assunto, vamos falar agora do mercado da bola. O Tabata foi apresentado. Mas o Inter busca no mercado um diretor de futebol. Ou dois diretores de futebol. Um executivo e um diretor esportivo. Essa é uma das principais possibilidades desse momento. E eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira. E trago inclusive os três primeiros nomes cotados, ventilados, especulados para assumirem esses cargos. O André Mazzucco, que era executivo de futebol do Atlético Paranaense. O Abel Braga, que enfim, foi procurado há pouco tempo pelo Internacional. E o D'Alessandro, que chegou a se indicar pelo Abel Braga nessas conversas que houve entre Abel e o presidente Alessandro Barcelos. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir. Mas tem uma repercussão interessante disso. À noite. Porque em um evento protagonizado pelo Tinga, com fins filantrópicos, o D'Alessandro esteve presente. E ele concedeu uma entrevista para a repórter Michelle Silva, da Bandeirantes. Que questionou o D'Alessandro, primeiro, sobre o momento do Internacional. E sobre a possibilidade de ele assumir um cargo na direção do Internacional. Sobre o momento do Inter, o D'Alessandro entendeu que a expectativa elevada em cima do time, que era bom, do grupo, que é um dos melhores do Brasil na visão do D'Alessandro, fez com que a sequência de resultados que não veio por detalhe desmoronasse o ambiente, tirasse muita confiança. E isso acabou atrapalhando o ambiente do Internacional. Essa é a leitura que o D'Alessandro faz. Ele foi questionado sobre se aceitaria voltar para o Internacional, trabalhar no Internacional, já que ele hoje é um cara que também trabalha como dirigente, foi diretor esportivo no Cruzeiro. E o D'Alessandro disse que sempre sentaria para conversar, sempre atenderia o Internacional, se o Internacional ligasse, se o presidente D'Alessandro Barcelos ligasse. Por mais que tenham havido rusgas entre Barcelos e D'Alessandro ao longo dos últimos anos. E a Michelle pergunta, eles ligaram? O Inter ligou para você? E ele, ainda não, ainda não, vamos ver. Claramente o D'Alessandro, esperando uma ligação do Internacional, não que ele ache que vá ser contatado, mas se for, ele atende e deixa muito claro, ou dá a entender, que aceitaria trabalhar no Internacional. Ele mora em Porto Alegre, vai frequentemente no estádio Beira-Rio como torcedor e se mostrou, pelo menos, aberto à possibilidade de trabalhar no Inter o D'Alessandro. Por último, para fechar, eu quero falar sobre as primeiras movimentações do Inter para buscar laterais direitos. E negociações essas, que já estão acontecendo, o Inter não tem nenhum lateral direito no plantel. E dois nomes foram buscados ou entraram no radar de especulações do Internacional para a lateral direita nessa última semana. O primeiro deles é o do Guga, lateral direito do Fluminense. O Guga foi buscado pelo Internacional nessa semana, ou foi, de alguma forma, sondado pelo Internacional nessa semana. E o André Cury foi procurado para falar a respeito disso. E o André Cury disse que ele não está sabendo de nada, ele não tem nem como saber se o Fluminense aceitaria liberar este jogador. Mas outros dois nomes foram buscados pelo Internacional. Um deles é o do Matheus Henrique, que é um lateral direito de 21 anos de idade do América Mineiro, que estava sendo pretendido pelos grandes clubes do futebol brasileiro. O Inter fez um contato, mas acabou entendendo que o Alan Patrick, que o Matheus Henrique, é um jogador muito caro. E, em função disso, o América pede milhões de euros pela liberação deste jogador. O Flamengo recuou da negociação deste jogador por ele ser muito caro. E aí acabou não fechando um interesse mais concreto do Internacional em cima deste jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Nessa terça-feira, tem jogo do Grêmio pela Copa Libertadores da América. A vitória do Grêmio contra o Fluminense está pagando 1,96. Além disso, o empate está pagando 3 e o Fluminense está pagando 4,3. Mas você pode apostar também no Odão. Por exemplo, ambos marcam, está pagando 4,69. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom a dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau! Tchau!